E hoje eu vou cozinhar com ele. O nome dele é Casarré. Mais, mais conhecido como Adalto. E hoje nós vamos ensinar a você a fazer essa sobremesa tradicional do Rio Grande do Sul. Primeiro nós já começamos a preparar a gelatinha. E o Casarré já foi contar uns calos, já que ele é goiã do quadradinho, né? Mais conhecido como candante. Mas pense num povo que gosta de cantar calos. Gelatina preparada, Casarré foi colocar na geladeira, porque eu não vou abrir a geladeira dele. E quando a gelatina gela? Nós começou a picar as ameixa. Pica na ameixa, entra no zap, fofoca um pouco. A ameixa picada, põe na panela junto com água e açúcar. Agora pilota o fogão com o fogo baixo e espera o trem reduzir. Geleinha pronta, bora pro quema em português. Se você não sabe, ele é a base de gemas. Vai colocar uma grande. Nossa, que tanto de ovo. Ai, mas vai ficar fedendo o ovo. Quem falou isso é o povo do miolo. Reserva a gema e vamos fazer aqua açúcar na panela. Espanta as moscas, taca água. E leva a caldinha pra engrossar. Caldinha já morna, taca a gema nela e vai batendo sem parar. Leva pro fogo pra dar o ponto e depois já taca na gelada. E na batedeira de milhões do casarré. Nós vamos fazer o famoso chantilly. Nada mais é do que creme de leite fresco e açúcar. O casarré colocou 10 centavos de baunilha chorando. E nós ficamos olhando pra batedeira pra ver se valia a pena o investimento. Agora nós vamos juntar os 30. Por cima da gelatina você vai colocar ameixa e o creme português. Coloca um do ladinho do outro, igual a carminha e o tufão. E por fim o granfinale e o chantilly. Ai, nós não tava fazendo nada, tá com a cereja por cima. E tá pronto o doce da realeza, o rei alberto. Agora eu posso dizer que eu tô a aperte mão, dona Maria Braga. E o Rodrigo Hilbert que lute com o casarré na cozinha.